E o Espírito Santo tocou no meu coração e falou, olha, eu vou te dar um tema e você vai falar sobre, pra minha igreja, sobre uma oportunidade. Você vai ministrar pra minha igreja que eu estou dando oportunidade, mas que eles precisam estar atentos à oportunidade que eu tenho dado. Eu não sei, a Bíblia não relata como o Barrabás seguiu a vida dele daqui em diante. Mas você consegue entender a grande oportunidade que esse homem teve naquele dia, naquele momento. Porque a palavra diz que ele ia ser crucificado, ele ia ser morto. Ele já estava condenado porque a palavra diz que ele era um ladrão, ele merecia estar ali. Mas eu quero te dizer pra você que aquele que deu a liberdade pra ele, era santo, era puro, era inocente e não merecia estar sendo julgado. Mas eu quero te dizer que quando Jesus entra na sua vida, ele entra e muda, ele entra e restaura, ele entra e transforma. Ele entra pra te dar oportunidade de você mudar. Ele te dá essa oportunidade. E quando eu vi aquilo, eu falei, Senhor, eu vou ministrar essa palavra num culto de casais. Porque a oportunidade, ela não vem através só de quando você recebe um carro, uma casa, ou algo material, não. A oportunidade que nós temos muitas vezes, é de conhecer aquele que nos criou. É de conhecer aquele que te formou, aquele que te chama pelo nome, aquele que te ama, e aquele que vai cuidar de você até o último dia, aqui nessa terra. Porque nós estamos de passagem. A gente começa a olhar essa palavra e fala, mas inveja, que inveja é essa? Inveja por quê? Inveja do quê? Porque a palavra diz que Jesus nasceu numa manjedoura. Ele não tinha palácio, ele não tinha casa, ele não tinha carro, ele não tinha coisas materiais. Mas a palavra diz que aquelas pessoas estavam com inveja dele. E a inveja o levou a ser crucificado. Não. O que leva ele a ser crucificado é propósito. Deixa eu te dizer pra você. O que te leva você a passar pelo vale, pelas dores que você passa, é o propósito que Deus tem na tua vida. O homem não tem o poder de mudar aquilo que Deus já deixou escrito. Aquele que Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Então aqui nós estamos diante de alguém que está dizendo aí, ele estava com inveja e por isso aconteceu. Vamos abrir a nossa Bíblia aí no livro de Atos. Atos 13, 44. Vamos ver o que a palavra vai dizer. Livro de Atos 13, 44. No sábado seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando, contradizendo o que Paulo falava. Paulo e Barnabé, porém, ousadamente disseram, era necessário que você pegasse primeiro a palavra de Deus, visto, porém, que o rejeitais e não vos julgais digno da vida eterna. Voltamos-nos para os gentios. Então aqui você começa a ver uma contradição. Aqui as pessoas estavam com inveja dele, porque ele curava, porque ele libertava, porque ele falava do amor do Pai. E aqui você vai ver a palavra dizendo que o judeu estava com inveja de Paulo, porque Paulo estava pregando o quê? A palavra ensinando o povo que era escolhido de Deus. Paulo estava ensinando e a palavra diz que a cidade toda veio para ouvir ele falar da palavra, mas aqueles homens vieram e tentaram o quê? Ele falou, olha, aqui não. Eles começam a ter uma inveja, essa inveja que eu quero dizer para você não é algo carnal, algo material, mas sim algo espiritual. Eu quero dizer que você é luz desse mundo, você tem um chamado de Deus, e que tem pessoas que vão olhar para você e vai estar na brecha e o diabo vai usar para tentar te atacar. Muitas vezes é dentro de casa, você é atacado. Muitas vezes sem você ter nada, você tem muito menos, mas as pessoas vão ter o quê? Inveja, essa inveja não é do que você tem, mas de quem você é. E eu quero te dizer nessa noite que você é escolhido de Cristo Jesus, você é o filho amado de Deus. E é por isso que muitos vão olhar para você e com o pouquinho que você tem, às vezes é muito menos do que as outras pessoas têm, mas vão ter inveja de você. E essa inveja, você não tem que ter orgulho, mas também não tem que ficar triste, porque essa inveja é aquela inveja que sentiram de Cristo Jesus, é aquela inveja que levaram ele a ser condenado, que julgaram ele. Porque a palavra é bem clara. Agora, aqueles homens sentiram inveja. E pela inveja, o versículo 19 vai dizer, estando Pilatos no tribunal, sua mulher mandou, diz ele, não entre na questão desse inocente, pois num sonho muito sofri por causa dele. Ei, preste atenção. A palavra vai dizer que Pilatos era um homem importante. Era um homem que tinha o poder nas suas mãos. Era um homem que ele tinha a vida, a sua vida nas mãos dele. Se ele desse uma ordem, mata, crucifica, você era morto. Naquela época ele tinha influência, ele era um homem poderoso. Mas quando ele chega diante de Jesus, a história muda. Porque o poder não está na mão do homem, mas sim daquele que criou o homem. Quero te dizer que o homem não tem poder sobre a sua vida. Quem tem poder sobre a sua vida é Cristo Jesus. Pilatos, ele poderia ter mandado matar muitos, crucificar muitos. Mas quando chega diante de Jesus, a história muda. É outra história. E quando chegar a tua vez, também vai ser diferente. Porque o Senhor vai interceder pela tua vida. O Senhor não te abandona, não vai te deixar sozinho. E você pode ter certeza que Ele vai entrar na tua causa. E Ele vai mudar a tua história. Então a palavra aqui é bem clara. A mulher teve um sonho. E através desse sonho, Deus, Ele incomoda. E eu quero trabalhar três pontos importantes. Três pontos para que você venha a entender. E viver o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Primeiro ponto. Obediência e sabedoria. Obediência e sabedoria. Como a gente leu aqui o versículo. E estando Pilatos lá no tribunal. A sua mulher mandou lhe dizer. Não entre nessa questão. Ela teve um sonho. Ela obedeceu o que Deus tinha falado para ela. Esse é meu filho. Avisa o teu marido para não tocar. Avisa o seu marido. Que esse ele não pode julgar. Fala para ele que ele tem o poder sobre todas as coisas. Mas sobre aquilo que eu coloco a minha mão. Tira a tua. Porque se colocar, eu coloco em você. Então a mulher, ela obedece. E ela vem e fala. Olha. Não coloca tua mão sobre ele. Porque muito eu sofri no sonho. Dois pontos importantes. Obediência e sabedoria. Vamos lá. Números. Capítulo 22. Do 22 ao 28. Quero te falar para você a história de um homem. Balaão. Balaão ele era considerado um profeta. Eu não vou nem abrir aqui a Bíblia. Só vou falar rápido. Porque eu tenho vários versículos aqui hoje. Balaão era um profeta. Considerado um profeta. Tem a palavra disso. Que todos que ele abençoava. Era abençoado. Mas todo que ele amaldiçoava. Também era amaldiçoado. Então o povo de Deus. Quando sai do Egito. Acampou em uma determinada terra. E aquele rei fica com medo. Porque ele sabe que é um povo. Grande. Numeroso. E ele chama. Envia homens para convidar Balaão. Para amaldiçoar aquele povo. Para sair da terra. E Deus vem e fala. Balaão. Quem é esse? Que te visitou. E Balaão fala. Olha. Vieram me chamar para me amaldiçoar. E Deus fala. Não coloque a tua mão. Porque esse povo é meu povo escolhido. Eu quero te dizer. Que você é escolhido de Deus nesta noite. Eu quero te dizer. Que o homem não pode colocar a mão. Onde a mão de Deus está. Você é escolhido do Senhor. Homem nenhum pode tocar naquilo que Deus já colocou a mão. Então Balaão. Ele recusa e fala. Não posso. Porque o Senhor me visitou. Ele disse para mim. Não ir. Mas eu quero te dizer. Que o diabo. Ele não desiste. O diabo. Quando ele quer destruir. Ele volta com proposta melhor. Ele volta. Com a quantidade melhor. Com a qualidade melhor. Para fazer com que a tua carne. Aceite. Então a palavra diz. Ele diz que o rei envia outros homens mais poderosos. Ele diz que o rei envia outros homens mais poderosos. Poder. E vem e faz a proposta novamente. Você tem que ir. Você tem que amaldiçoar aquele povo. Mas a palavra diz que Deus vem e fala para ele. Balaão. Quem eram esses homens? Então vai com eles. E a palavra diz que de manhã. Ele arreia a sua jumenta. E ele sai. E leva mais dois servos com ele. Só que no meio do caminho. A palavra vai dizer que a jumenta. Ela vê um anjo do Senhor. Na frente. E a jumenta ela para. E desvia o caminho. Balaão fica. Irritado com aquilo. E ele vai. E bate na jumenta. Ele espanca a jumenta dele. E a jumenta começa a caminhar. E novamente ela. Vê o anjo. E a palavra diz que estava com uma espada nas suas mãos. E a jumenta novamente. Ela desvia do caminho. E Balaão novamente espanca a sua jumenta. Ei. Presta atenção. Muitas vezes Deus tem colocado o empercibio no seu caminho. Muitas vezes Deus tem usado pessoas para falar para você. O caminho que você deve andar. O caminho que você deve tomar. Que não é hora de você prosseguir. Mas você está como Balaão. Deus vai ter que usar uma jumenta para falar com você. Deus vai ter que usar uma jumenta para dizer. Está na hora de você parar. Está na hora de você voltar e pegar o caminho certo. Porque o caminho que você está fazendo. Da maneira como você está fazendo. Está errado. Então a palavra diz que Balaão vai lá e bate de novo. Pela terceira vez. A palavra diz que a jumenta vê o anjo. E agora dessa vez o anjo vai e para na frente. E a palavra diz que ela não pode nem para a esquerda e nem para a direita. Então a jumenta ela deita em cima da perna de Balaão. A palavra diz que Balaão fica tão irado, tão nervoso. Que Balaão espanca a jumenta de novo. E fala para ela. Olha. Se eu tivesse com a minha espada eu te mataria. Então Deus abre a boca dela e fala. Por que faz isso comigo? Eu não sou a sua jumenta que te carrega. Eu não te levo para todos os lugares. Qual foi o dia que eu fiz isso com você? Qual foi o dia que eu não te servi? Por que está batendo em mim? E ele fala. Não sou batendo. Mas se eu tivesse com a minha espada eu te mataria. Mas o anjo não estava com a espada na mão? Então a palavra diz que Deus abre os olhos dele. Deus quer abrir os olhos de pessoas nessa noite. Deus abre os olhos dele. E vai falar para ele. Por que está batendo nela? Por que está batendo na sua jumenta? Por causa dela eu ainda não te matei. Porque quando ela me viu ela desviou. E muitas vezes tem pessoas te livrando, te ajudando, te abençoando. Mas você está igual o Balaão. Está cego. Você só olha para aquilo que é o quê? Propósito. E Deus está falando. Eu quero te abençoar com muito mais. Se você crer na minha palavra. Se você confiar em mim. Eu vou te levar em lugares que ninguém pode te levar. É pecado ganhar dinheiro? Não, não é. Mas desde que você faça primeiro para Deus. Faça para Ele primeiro e Ele vai te honrar. Ele vai te abençoar de uma maneira. Que você não vai nem acreditar. Do que pode acontecer na tua vida. Primeiro vai vir a batalha. A luta. E essa semana. Deus usou um cachorro para falar comigo. Deus usou uma jumenta. Deus usou um cachorro. Deus usou um carro. Para falar com o pastor. Essa semana Deus usou um cachorro. Deus usa o que Ele quer usar. Tem pessoas que acham que Deus. Só é Deus quando desce o anjo. Quando acontece algo sobrenatural. A voz de trovão. Sapateando o pezinho de fogo. Aí é Deus. Mas nas simples coisas. Ninguém mais acredita que é Deus. Mas essa semana Deus usou um cachorro. Para falar comigo. Eu trabalho num lugar que eu ando de moto o dia todo. E apareceu um cachorro lá. E é um cachorro bonito. Ele é um cachorro mistura pitipu. Com não sei o que. Mas ele é muito bonito. E Ele chama a atenção. E esse cachorro. Por Deus. Ele começou a me seguir. Ele começou a caminhar comigo. Aonde eu vou esse cachorro vai. Aonde eu paro. Ele para. E Ele fica andando atrás de mim. Eu de moto. Ele andando o dia todo atrás de mim. E eu comecei a dar água para ele. E aí eu comecei a tratar dele. Porque eu ficava com dó. Eu dividi o meu almoço com ele. E foi passando os meses. Já faz alguns meses. Um dia alguém chegou e falou. Ele está com você. Porque você trata. Você dá comida. É só por isso. E eu trouxe isso para o meu coração. Cuidado. Com o que as pessoas falam para você. Cuidado. Cuidado com o que as pessoas vão falar para você. Você tem que ter sabedoria para entender. E ver o que é de Deus e o que não é. Então eu peguei e falei. Será? Acho que é isso mesmo. Depois de algum tempo eu falei. É isso mesmo. Ele está comigo porque eu trato dele. Porque eu cuio. Eu dou água. Eu dou. E quando foi essa semana agora. Eu subi a almoçar. Minha esposa tinha feito o macarrão. E ele não come. E eu falei. Hoje tu está no vinagre meu filho. Hoje não tem comida não. Hoje tu vai ficar com fome. Hoje tu vai parar de andar atrás de mim. Porque eu não tenho comida. E eu desci. E quando eu cheguei lá embaixo. Ele já veio correndo. Com aquele rabinho balançando. E veio perto de mim. Siga aquela carinha bonita que ele tem. E eu me comovei. Eu falei. Senhor. Eu não tenho nada para dar para ele. Eu fui lá na coisa da churrascaria. Pedir para o gerente. Falei. Arrume um pouco de carne. Um resto. Alguma coisa para mim. Porque o cachorro está com fome. E a minha comida. Hoje ele não come. E ele foi lá. E mandou fazer. Uma marmita. Como se fosse para mim. Até melhor. Porque a dele veio surtida. Churrasco. Frango assado. Linguiça assada. Sabe? Aí eu falei. Eita. Foi dar vontade até de comer uns pedacinhos aqui. Porque o negócio está bom. E eu me alegrei. E aí eu vim. Todo feliz. Peguei a moto. Peguei a comida. E ele veio lá correndo. Balançando o rabinho. Olhando para mim. E eu peguei. Abri a marmita. Coloquei ali. Falei. E essa comida come. Ele foi lá. Cheirou a carne. Cheirou a comida. Olhou para mim. Olhou para a marmita. Olhou para mim de novo. Aí o Espírito Santo veio. E bradou. Ele virou. E não comeu. E foi embora. Deus falou para mim naquele momento. Ele não está com você. Por causa da comida. Deus não te ama porque você tem. Ou porque você faz para Ele. Deus te ama porque você é. Jesus te ama pela pessoa que você é. Não pelas coisas que você tem. Ou pelas coisas que você está oferecendo para Ele. Não é o seu dinheiro. Não é o seu carro. Não é a sua roupa. Não é nada que você tem. Mas sim. Ele te ama incondicionalmente. Naquele momento. Me doeu. Doeu dentro de mim. Quando Ele foi embora e deixou a comida lá. Eu falei. Toma cheiroso. Você não queria? Toma. Ele está aí. Eu não perguntei? Eu não tive dúvida? Eu não questionei? Está aí a resposta. Eu poderia. Não dá ouvido. Não é nada. É nada isso. Não. Deus fala da maneira como Ele quer. O que você precisa é estar atento para ouvir a palavra. E ouvir o que Ele tem falado ao seu coração. Mas tem pessoa que está dispersa. Olhando para as coisas do mundo. E eu falei. Fica atento ao que eu estou te falando. Você quer a direção? Fica atento que eu vou te dar. Balaão entendeu. Porque depois o anjo falou. Já era para mim ter te matado. Mas se não fosse a sua jumenta. Eu já teria te matado. Mas agora. Você vai. E só vai fazer o que Deus te mandar. A tua vontade. Ei. Aprenda. Começa a ouvir as pessoas que estão ao seu lado. Começa a ouvir a tua esposa. Começa a ouvir a tua esposa. A tua esposa é uma mulher de Deus. A tua esposa é aquela pessoa que ela tem orado. Tem jejuado. Tem buscado. Ei esposa. Começa a ouvir o teu esposo. Filho. Escuta os seus pais. Porque os seus pais têm te dado uma direção. Têm falado com você. Começa a dar atenção para as coisas de Deus. Que Deus vai falar. Deus vai te dar a direção. Deus vai te ensinar. E aí outra pessoa veio e perguntou para mim depois. Por que que esse cachorro te segue? Eu olhei para ela. Respirei. A minha vontade era de falar. Pergunta para ele. Mas eu falei. Não vou falar isso. Eu falei. Ah. Ele me segue porque ele me ama. Hoje eu falo. Ele me segue. Não é porque eu faço para ele. Ele me segue. Porque ele me ama. Jesus. Ele te ama. Jesus. Ele não te ama pelas coisas que você faz por ele. Ou pelas coisas que você tem. Não. Jesus. Ele te ama. E se você estiver atento. Ele vai continuar te amando. E vai continuar te ajudando. Então a palavra é bem clara. Então a gente tem que ter o que? Obedecer. E ter sabedoria. E sabedoria. A gente busca em quem? Em Deus. 1 Reis 3.9. Salomão. O que que ele faz? Senhor. Me ensina. Como lidar. Com o meu povo. É isso? Não. Palavra ao contrário. Senhor. Me ensina a lidar com o teu povo. É teu. Então se tem falta de sabedoria. Peça para Deus. Que Deus vai te dar sabedoria para você lidar. Não se apegue às coisas desse mundo. Porque se você fechar os olhos hoje. Amanhã você não leva nada. Nada. Então se a sabedoria só vem da parte de Deus. Então peça para Ele. Segundo ponto. Influência e autoridade. Vamos lá. Versículo 20. Os principais sacerdotes e os líderes religiosos. persuadiram a multidão. A que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Essa é uma questão que eu bato muito aqui falando. Cuidado com a tua influência. Deus te deu autoridade de filho. Deus te revestiu de autoridade. E de influência. Mas como você está agindo. Como você está levando essa influência e essa autoridade. Como que você é na sua casa. Ou como que você é no seu trabalho. Que tipo de influência. E que tipo de autoridade que você está atuando. Dentro da sua casa. No seu trabalho. Será que você parou já para se autoanalisar você mesmo. Como você é no seu trabalho. Aqui eu sou crente. Aqui eu glorifico. Aqui eu entro em mistério. Aqui eu choro. Aqui eu abraço. Mas no meu trabalho. Eu não dou nem a paz do Senhor Jesus. Porque ter irmão que passa por você. Ele não te dá nem bom dia. Nem a paz. Como você. Está agindo com a sua autoridade que Deus te deu. E a sua influência. De filho. De Cristo. Você é filho do Pai. Você tem a autoridade do Pai. Vamos lá. Atos. 18, 12, 13. Vamos abrir. Esse aí eu quero que vocês abrem. Glória a Deus. Livro de Atos. 18, 12 e 13. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer que. Sendo Galileu. Proconso. Da Acaia. Levantaram-se hoje o Deus. E com o acordo. Contra Paulo. E o levaram ao tribunal. Dizendo. Dizendo. Persuade. Os homens. A servir. A Deus. Contra. A lei. Você consegue ver aqui a diferença? Aqui nós estamos diante de pessoas. Persuadindo. Pessoas o que? Instruindo. Pessoas te levando. Você tomar atitude. Uns. Contra a palavra. Um contra Cristo. Contra Deus. Mas aqui a palavra diz que. Paulo estava fazendo o que? Ensinando. A lei. Ensinando quem era Deus. Que ele fazia. Então a palavra diz que. Ele se levanta contra ele. E tenta parar. Você entende o porquê. Que muitas pessoas. Vai ter inveja de você? Porque quando você começa a fazer a obra de Deus. Começa a fazer a vontade de Deus. Satanás também ele levanta. Pessoas. Para tentar te parar. Para tentar para falar. Ei. Você não pode fazer isso aqui. Aí você fala. Mas senhor. Então quer dizer que eu sou de Satanás? Não. Não. Deus ele usa. Mas Satanás também ele usa. A palavra diz que. Jesus olha para ele e fala. Para trás de mim Satanás. Mas Pedro era o que? Discípulo. Pedro é aquele que. Que vai cortar a orelha de Malco. Pedro é aquele que vai caminhar sobre as águas. Mas Jesus está olhando para ele. Está dizendo. Para trás de mim Satanás. Porque você não se preocupa com as coisas do alto. Mas sim. Com as coisas. Terrenas. Por quê? Porque ele não tinha entendido ainda o propósito de Deus. Ele ainda não tinha. Entendido o que Deus queria sobre a vida dele. Muitas vezes nós olhamos para algumas pessoas e dizemos. Esse não vai dar nada. Isso é joio. E Deus está falando. Ei. Tira tua mão. Porque para mim é trigo. Muitas vezes você vai olhar. Ah você vai falar assim. Esse não vai mudar. Mas Deus está falando. Ei. Continua fazendo a tua parte. Que deixa que eu faça a minha. Na hora certa ele entra. E ele muda. Barrabás era condenado. Barrabás estava condenado a morte. Mas quando Jesus entra na vida dele. Sem merecer. A palavra diz que ele é. Solto. É liberto. Tem uma chance. Uma oportunidade. E eu quero te dizer isso aqui. Desperta a igreja. Desperta. Eu não sei aonde você se perdeu. Qual o caminho que você pegou errado. Mas nessa noite Deus está falando ao meu coração. Para você despertar e voltar para o caminho certo. É como um GPS. Quando você passa. E ele fala. A um quilômetro retorna. E volte. E pega a sua esquerda. Mas você já pegou a direita. E aí você precisa voltar. Porque se você continuar. Você não vai chegar no seu destino. E o seu destino. Deus já preparou para você. Que é o céu. Mas se você quiser chegar ao céu. Você precisa despertar. E voltar. E pegar o caminho que ele escreveu para a tua vida. Ele não pode mudar. Se você não autorizar. Se você não entender o propósito dele na tua vida. Você vai continuar andando no caminho errado. Mas se você aceitar. Como o Balaão. Entendeu o propósito de Deus. Você vai chegar e vai fazer o que é a vontade dele. E a partir desta noite. Você vai entender o propósito de Deus na tua vida. Você vai entender que Deus está te dando um desperta. Porque ele tem algo para a tua vida. Pastor. Mas o senhor não sabe da minha história. Mas eu sei quem te chamou para essa história. Eu sei que Deus está nesse negócio. E você não está sozinho nessa luta. Então desperta a igreja. Então a influência era bem clara. O versículo vai dizer. E os principais sacerdotes. E os líderes. Persuadiram a multidão. Que pedisse Barrabás. E fizesse morrer Jesus. Isso é triste. Deus te dá autoridade. Deus te chama você para a obra dele. Mas em vez de você fazer a vontade dele. Você vai e faz ao contrário. Em vez de você apontar e falar. Ei, não é dessa forma. Você está errado. Não é assim que faz. Você aceita. E acha que está tudo bem. Outro dia eu vi uma mensagem aí. Que eu achei muito interessante. Não vou falar aqui. Mas a palavra diz que Deus vai cobrar a cada um de nós. Pelo nosso feito. Então eu quero te perguntar. O que você tem feito para Cristo Jesus? O que você tem feito para não ser uma mal influência. Na vida daqueles que Deus está colocando no teu caminho. Deus tem colocado pessoas na tua vida. Ah, mas eu não sou pastor. Mas você é filho. Você tem autoridade. Deus te deu autoridade de filho. Ah, se o pastor estivesse aqui e orasse. Algo ia acontecer. Não. Abre a tua boca. Receba autoridade em nome de Jesus. Que Deus está te dando. Não sou eu que liberto. Não sou eu que curto o pastor. Mas sim. É a autoridade que Cristo Jesus. Um dia eu já fui assim. Um dia. Pessoas falaram para mim. Você não é nada. Você não é ninguém. Você não vai chegar a lugar nenhum. E eu aceitei isso dentro de mim. Ah, você não sabe nem falar direito. Mas Jesus não está procurando quem sabe falar direito, não. Jesus está procurando quem tem um coração que ama. E obedece. E está na presença dele. E aceita aquilo que ele está mandando eu fazer. É isso que Jesus quer. Jesus não está procurando pessoas capacitadas. Jesus está procurando pessoas para capacitar. E Jesus quer te capacitar nessa noite. Para que você seja a boca de Deus na sua casa. No seu trabalho. Aonde você colocar a planta dos seus pés. Que você seja a boca de Deus. E que você faça a vontade dele. Então use a tua influência. E usa de autoridade. Quando for falar de Cristo Jesus. Não tenha medo não, irmão. Não tenha medo não. Usa de autoridade. Chega lá quando teu esposo. A tua esposa estiver lá na cama. Dormindo. Chega para ela. Coloque a mão e ore. Coloque a sua mão e profetiza. Fala, olha. Hoje você não vai. Mas amanhã eu vou te ver lá. Hoje, a pessoa que ganhou a xícara aqui de manhã. É uma irmã que eu já estou aqui há 10 anos. E eu sempre vi ela sentada sozinha ali. Irmã Beth. Sempre estava ali. Mas já três domingos eu estou vendo o esposo. Que nunca veio na igreja do lado dela. E hoje, Deus abençoa ele em receber a xícara. E eu creio que ele vai ser um grande homem de Deus. Porque eu sei que o Espírito Santo vai trabalhar. Ei, não desista. Ainda não aconteceu com você. Mas vai acontecer. A gente já tem outra aqui. Eu vou até usar. Que está aqui o Rafael. Quantas vezes eu não vi a pastora Lucivana chorando aqui em cima. Orando pela vida dele. Falando dele. E ele lá ouvindo o seu som. Fazendo as suas coisas. Mas hoje ele está aqui. E eu creio que Deus vai trabalhar na vida dele. E eu creio que ele ainda vai ganhar muitas almas. Porque o Espírito Santo vai trabalhar. E ele vai entender que quem trouxe ele para cá. Não foi o homem. Não foi a mulher. Mas foi o Espírito Santo de Deus. Porque ele é uma alma importante para Cristo Jesus. E quando Deus entra. O homem não pode mudar. O homem não pode mudar. Então muitas vezes a gente quer parar as pessoas. Mas Deus fala. Ei. Fica tranquilo. Porque na hora certa eu vou mudar. Na hora certa eu entro e eu transformo. Agora é a batalha. Agora é o que? Agora é a prova. Mas depois vem o que? A vitória. Depois vem a vitória. Então receba a vitória de Deus na tua vida, irmãos. Terceiro ponto. Oportunidade e escolha. Eu quero chamar aqui a pastora Sara. Evangelista Cordoemiro. Evangelista Joyce. E nós já estamos encerrando. A oportunidade. Que é o que nós começamos o tema dessa mensagem. Deus tem dado oportunidade para todo mundo. Para todos nós. Mas muitas vezes tem pessoas que deixam a oportunidade passar. Porque a oportunidade. Ela não é coisas materiais. Mas é a escolha. Quando você escolhe colocar Deus em primeiro lugar. As demais coisas Ele acrescenta. Às vezes Ele vai tirar de você. Às vezes Ele vai tirar para ver se você realmente ama Ele. Mas quando Ele tira e você aceita e entende. Aí depois Ele vem e fala. Esse é o meu filho. Eu tenho o prazer de abençoar Ele. Eu tenho o prazer de dar para Ele. Porque eu sei que no pouco, para Ele é muito. Então se aprenda, aceita. Porque quando Jesus, Ele tira. É porque Ele quer te ensinar. Porque quando Ele for dar, Ele fala. Agora é eu que estou te dando. Irmãos, eu tinha uma vida muito boa. Eu tinha uma vida mundana, mundana. Eu vou dizer mundana, muito boa. Eu tinha uma vida. Eu tinha caminhão. Eu tinha loja. Eu ganhava muito bem. Mas também eu não tinha intimidade nenhuma com Deus. Eu era totalmente seco. Totalmente fechado. Um homem que... Um coração duro. Eu só tinha maldade dentro de mim. O meu maior desejo quando... Era fazer coisas ruins. E um homem me perseguia. Um homem de Deus. Eu odiava ele. Quando aquele homem estava lá na minha equipe. Eu falava misericórdia. Hoje eu vou aguentar esse cara o dia inteiro. Falando de Deus e abri na Bíblia para mim. E eu ficava chateado. Porque era 12 horas, 10 horas. E eu aguentando aquele homem. Você conhece o versículo tal? E eu falava. Nunca nem vi Bíblia. Eu queria abrir para mim colocar a minha arma dentro. Eu queria fazer uma capa para colocar um revólver dentro. E eu falava. Rapaz, eu nunca vi Bíblia na minha vida. E ele abria lá e falava. Eu ligo de Mateus. E falava isso, isso e isso. E eu me deu do céu. Senhor, tira esse homem de perto de mim. E aí um dia aquele homem deixou de comer. Deixou de almoçar para falar do amor de Deus. E eu estava no fundo do poço. Eu não dormia. Estava perturbado. Minha vida destruída. Aquele homem deixou tudo. E quando eu peguei a minha comida que eu fui comer. Ele voltou, bateu, entrou e falou. Posso ficar aqui? E deu vontade para ele. Não, pode não. É melhor você ir almoçar. Porque você vai vir falar de Deus para mim. Eu não quero ouvir. Eu falei. Você é equipe. Equipe é equipe. Nós somos equipe. E aquele homem entrou. Pegou a Bíblia. Eu falei. Meu Deus. E lá vem ele. E ele começou a falar de Deus para mim. E as palavras que ele foi falando. Foi entrando no meu coração. E nunca mais saiu. E hoje eu estou aqui ministrando a palavra de Deus. Ele diz. Você vai ser um pregador da palavra. Um grande homem de Deus. Porque Deus tem obra na tua vida. E a partir de hoje Deus está entrando. E está mudando a tua história. Eu falei. Ele não me conhece. Ele não me conhece. Se ele soubesse como é que eu sou duro de coração. Ruim. Ele não ia me falar isso para mim. Mas Deus falou. Mas ele vai te mudar. E hoje eu estou aqui ministrando a palavra de Deus. Num culto de casais, família. Para dizer. O quanto Deus é bom quando você obedece a Ele. E eu nunca mais fui o mesmo. Tirou tudo o que o mundo me deu. Mas hoje. É no pouco. É no pouquinho. Mas que eu vejo. Oh Deus. Eu vejo. O agir de Deus. Eu vejo a providência de Deus. Que Deus tem feito na minha vida. E na vida da pastora. Deus tem feito coisas. Irmãos. Maravilhosas. Coisas que eu oro. Como um cachorro falar. E mostrar. Falar assim. Eu te amo. Eu estou com você. Porque eu te amo. Eu te escolhi. Entre sete. Ele me escolheu. E hoje eu oro. E falo. Obrigado Senhor. Por tudo. E toda luta que eu entro. Eu falo. Senhor. Seja feita a tua vontade. Eu estou pronto. Se é a tua vontade. Eu vou lutar. Eu vou passar. Vamos lá. Oportunidade de escolha. Vamos ler aí. Versículo 21. Rapidinho. De novo. Perguntou-lhes o governador. Qual dos dois queres que eu solte? Responderam eles. Barrabás. Disse-lhe Pilatos. Quereis então com Jesus. Chamado Cristo. Disseram-lhes todos. Crucifica-o. Pilatos porém lhe respondeu. Junto que mal fez ele. E ele mais clamavam. Crucifica-o. Crucifica-o. Então Pilatos. Quando viu. Que nada conseguia. Antes. O tumulto crescia. Pegou a água. E lavou as mãos. Diante da multidão. E disse. Estou inocente do sangue deste homem. É a responsabilidade. É vossa. Responderam todo o povo. O seu sangue caia sobre nós. E sobre os nossos filhos. Ele então lhe soltou Barrabás. E tendo mandado açoitar Jesus. Entregou-o para ser crucificado. Nós crucificamos eles. Eu quero te dizer para você. Oportunidade. Barrabás. Ele teve a oportunidade única de ser liberto. Mas Pilatos ele quis o que? Mudar a história. Ele quis libertar Jesus. Ele quis mostrar para aquele povo. Que ele era inocente. Que ele não precisava estar ali. Mas o povo. Estava o que? Influenciado por pessoas importantes. Por líderes. Então cuidado com quem está te influenciando. Cuidado com as redes sociais. Cuidado com a mídia. Cuidado. Você precisa confiar na palavra. Na Bíblia. É aqui que você precisa tirar a sua decisão. A sua resposta. Davi quando teve dúvida. Pela segunda vez ele consultou a Deus. Senhor. Os meus homens. Estão falando que nós não vamos vencer a cidade de Keila. Mas Deus falou. Vai porque eu sou contigo varão. Vai porque eu vou te dar essa guerra nas tuas mãos. Pode ir. Ei. Comece a consultar novamente a Deus. Comece a perguntar com quem tem intimidade para Deus. Para que Deus te dê a resposta. Você precisa. Vamos lá. Livro de João. 8, 7 e 9. Vocês lá não precisam abrir. A pastora Sara vai estar lendo rapidinho. Já estamos encerrando. Visto que continuaram a perguntar. Ele se levantou e disse. Se algum de vocês estiver sem pecado. Seja o primeiro a atirar a pedra. E que vinou-se novamente. Continuou a se devem pro chão. Os que o ouviram. Foram saindo. Um de cada vez. Começando pelos mais velhos. Jesus ficou só. Com a mulher em pé. Diante. Glória a Deus. Oportunidade. Essa mulher ia ser crucificada. Essa mulher ia ser morta. Apretejada. O pastor Clodomir trouxe essa palavra. O mês passado. Essa mulher estava condenada a morte. Mas quando chega diante de Jesus. A vida dela muda. A história dela muda. Eu quero dizer que Deus quer mudar a sua história. Não há culpa sobre você. Quando tem o que? Arrependimento. Quando tem reconhecimento. Quando você reconhece o seu erro. E se arrepende. Se você estiver diante de Cristo. Ele muda a tua história. A palavra diz. O que ele fala? Quem não tem nenhum pecado. Que atire a primeira pedra. Ficou alguém? Ninguém. Ninguém pode te acusar. Somente Cristo Jesus. Ele poderia acusar aquela mulher. Mas a palavra diz. Ele disse o que? Para ela. Mulher. Cadê os seus acusadores? Cadê os seus acusadores? Vai. E não peques mais. Porque eu já te perdoei. Ei. Jesus está te perdoando nessa noite. Eu não sei o que você tem pedido para ele. Mas. De uma coisa eu sei. Se você se arrependeu. Reconheceu. Ei. Não há pecado. Não há culpa sobre você. Porque Deus. Ele tem um coração que ele perdoa. E ele nos ama. Essa é a oportunidade. Mateus 9, 23, 24 e 25. Quando ele chegou a casa do dirigente da semana. Glória a Deus. A menina não está morta. Mas glória. Então. Começaram a liga. Glória a Deus. Veja só. Oportunidade. Palavra diz que Jesus quando chega. Todos. Já falava. Ela já está morta. Palavra diz que eles riam dele. Ei. Tem pessoas que podem até rir de você. Tem pessoas que podem olhar para você e falar. Ih. Esse aí não vai dar nada. Esse aí não é nada. Mas eu quero te dizer para você nessa noite. Que quando você vai no nome do Senhor Jesus. As coisas mudam. Tudo se transforma. Abre a tua boca com a autoridade de Cristo Jesus. E começa a profetizar. Por mais que pessoas olhem e riem de você. Você vai lá. Eu vou no nome do Senhor Jesus. Como Davi. Você vem contra mim. Com lanças. Com coisas. Mas eu vou com a autoridade de Cristo Jesus. E a palavra diz que ele entra e fala. Levanta Talita. Levanta porque tu só dormes. Ei. Tem muita gente dormindo. Mas Jesus está acordando pessoas nesta noite. Acorda em Cristo Jesus. Jesus está te dando uma oportunidade. Desperta a igreja. Vamos lá. João capítulo 11. 39. Oportunidade. A palavra diz que lá já estava quatro dias morto. Quatro dias morto. Quatro dias. Mas Jesus chega e muda a história dele. Só que eu quero te dizer uma coisa nesta noite. A história é Jesus que muda. Mas a pedra é você que tira. Você quer mudança de Deus na sua vida? Então a pedra é você que tem que começar a tirar. As escolhas é você que tem que fazer. Para de tentar. Querer ver as coisas sem você. Tomar as decisões certas. Se você quer ver o milagre de Deus acontecer. Tira a pedra que você vai ver Lázaro sair para fora andando. Caminhando. Porque a palavra é dele. Mas ele não vai tirar a pedra que está no teu caminho. É você. A escolha é tua. Pilatos. Ele tinha o poder sobre a mão. Ele poderia ter julgado. Mas quando a mulher vem e dá uma direção e fala. Não entre na causa desse justo. O que que ele fez? Obedeceu. Ele escutou. Então começa a organizar a tua vida. Começa a fazer escolha. Não para agradar o mundo. Mas para agradar Cristo Jesus. Porque depois. Essa tarde. Se você quer ver o sobrenatural de Deus. Começa a fazer o certo. Se coloca de pé. Eu já estou encerrando. A palavra de Deus no livro de Mateus. 26. Do 24 ao 25. É uma das palavras que me chama muita atenção. Essa é uma das maiores oportunidades. Que Deus nos deu. Escolha. Oportunidade e escolha. Veja só o que Cristo vai fazer. Mas a escolha e a oportunidade ele jogou fora. Todos acharam? Mateus 26, 24 e 25. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer. Em verdade o Filho do homem. Vai como uma cerca. Dele está escrito. Mas ai daquele por quem o Filho do homem é traído. É melhor não ser. É melhor seria não ter tivesse nascido. O 25. Então perguntou-lhe Judas. O que o trai? Por acaso sou eu? Mestre. Respondeu Jesus. Tu dizes. Vamos lá. Então perguntou-lhe Judas. O que o traia? Por acaso sou eu mestre? E respondeu-lhe tu dizes. Essa é uma das maiores oportunidades. Que eu vejo na Bíblia e escolha. Judas sabia que era ele. Mas ele faz uma pergunta. Senhor. Quem vai te trair sou eu? Jesus poderia ter olhado para ele e falado assim. Ô cara de pau. Tu sabe que é tu. Tu sabe que tu me vendeu por 30 moedas. Por que que pergunta? Mas Jesus ele não responde. Ele fala para ele. Olha aí. Tu sabe. O que eu quero te dizer nessa noite. Deus está te dando uma oportunidade de mudar. Deus está te dando uma oportunidade de escolha. Mas a decisão é tua. Judas poderia ter se arrependido. Entendido. Quando ele fala. Tu diz. O que que quer dizer? Tu sabe o que você vai fazer Judas. Tu sabe e não precisa eu falar nada para você. Então a escolha é tua. Nessa noite eu quero que você receba essa palavra. E que Deus está dizendo ao meu e ao seu coração. A oportunidade é dele. Mas a escolha é tua. A escolha de aceitar ou não aceitar a decisão vem de você. Então receba no nome do Senhor Jesus. Nesta oportunidade que Deus colocou no nosso coração nessa noite. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Vamos glorificar. Receba essa palavra em nome de Jesus. Que Deus venha entrar na tua vida. E venha abrir os seus olhos para que você venha receber da parte dele e não da nossa. Tudo aquilo que ele preparou para você. Vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos clamar ao Senhor. Vamos pedir para ele sabedoria. Autoridade. Senhor Deus. Pai querido. Pai amado. Senhor depois desse alimento. Pai tão precioso que tivemos aqui hoje. Nessa noite. Nós queremos sair daqui Senhor com a certeza. Das nossas escolhas. E a escolha principal Senhor. Que nós como teus filhos. Fazemos. Não só hoje aqui nesse culto. Mas amanhã e depois e depois e depois e depois e depois e depois. A escolha que fazemos Pai para alcançar morada e contigo Pai na glória. É escolher o Senhor em nós. É escolher reconhecer esse sacrifício que foi ali feito na cruz do Calvário. Quando o Senhor foi julgado. Quando o Senhor foi julgado. Quando o Senhor foi xingado, caluniado, sofreu. Mas não reclamou em momento algum porque era um propósito. Para nós estarmos aqui hoje Pai. Dentro dessa casa de oração Senhor. Para nós termos essa oportunidade, esse privilégio. Que eu e você temos. Sabe por quê? Porque nós te escolhemos Senhor. Porque nós te escolhemos Pai. Todos os dias da nossa vida. Nós queremos te escolher Senhor. O inimigo vai tentar nos parar. Vai tentar nos desanimar. Ele quer. Mas Pai. Nem que fosse arrastando nós vamos continuar. Nem que fosse arrastando. Porque nós escolhemos o Senhor em nós. Porque nós reconhecemos a tua paternidade em nós Pai. Nós te escolhemos Senhor. Senhor, toma conta Pai do nosso coração, Jesus. Espírito Santo, obrigado a Deus. Por essa palavra tão rica e maravilhosa, Jesus. A ti te entrega, Espírito Santo, a cada vida aqui. Está representando a sua casa, Jesus. Há famílias aqui que o esposo não vem. A esposa não vem. O filho também não tem interesse. Mas mal sabem eles que eles são escolhidos do Senhor. Porque aqui estão seus servos Senhor. Como canal de bênçãos. Representando a sua casa. E sabe Senhor. Sabe que aqui não há, meu Pai. Não há lutas perdidas não. O Senhor está na direção e no controle de todas as coisas. Obrigada Senhor. Obrigada por nos escolher. Nós somos aqui como escolhidos do Senhor. Desde o ventre da nossa mãe o Senhor nos escolheu, Pai. Em nome de Jesus eu te entrego, meu Deus, essa vida. Está, meu Deus, nesse momento. Clamando, aflita. Por um mal que só o Senhor sabe. Eu não sei se é espiritual, se é saúde, se é física. Se ela precisa de uma cura, Jesus. Mas vai entrando, Jesus. Vai entrando nessa causa. Entrega, amados. Entrega na mão do Senhor Jesus. Ele tudo pode. Nós não podemos nada não, amados. Mas o Senhor pode. Lázaro já estava morto, fedendo. Há quatro dias, mas o Senhor deu vida novamente. Oh, Espírito Santo, devolva a vida a nós. Que nós venhamos te glorificar aqui, meu Deus. Todos os dias da nossa vida. Obrigada, Espírito Santo. Sou grata a ti, Jesus. Sim, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Me coloco, meu Senhor, de joelho. Porque sou falho, pobre, pecador, meu Deus. Mas quando a sua palavra vá te contra o nosso coração. Eu creio, meu Deus, que já há uma mudança. Há uma transformação, meu Deus. Senhor, o Senhor é o dono da prata, do ouro. O Senhor, meu Deus, é a verdade, o caminho e a vida. O Senhor hoje nos dá a oportunidade de decisão, de escolha, meu Deus. Você quer vida? Venha pra Jesus. Você quer o caminho certo? Venha pra Jesus. Você quer ser feliz? Venha pra Jesus. Você quer ter paz na sua casa? Venha pra Jesus. Você quer ter um casamento abençoado? Venha pra Jesus. Você foi convidado a aceitar, a ter comunhão, relacionamento com Jesus. Você foi convidado agora aqui nessa noite, pra você ter a mente de Cristo. Não precisamos ouvir uma burra, uma jumentinha, ou outra pessoa falando para nós. Aqui do altar, a palavra já foi de encontro pro seu coração. A decisão é sua, meu irmão. Jesus tá dando a oportunidade. A decisão é sua. Saia daqui hoje com essa palavra, no coração, na mente, nos seus caminhos. Saiba que não há outro caminho além de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Se você quer ter paz, procure Jesus. Você quer ter prosperidade, felicidade? Você quer poder andar na luz? Procura Jesus. Tenha comunhão com Jesus. Hoje aqui foi dada a oportunidade pra você ter relacionamento com Jesus. A decisão é sua, meu irmão. Lázaro estava morto. Lázaro, a sua irmã estava ali, como foi dito, que já passaram quatro dias. Eu estava orando essa semana, pelo meu irmão que se encontra com uma enfermidade. Eu falei, você crê? Se você crê, você verá a glória de Deus. Isso que está acontecendo com você, não é para a sua morte. Era pra que Jesus seja glorificado. Jesus tá aí te dando a oportunidade. A decisão é nossa. Receba essa palavra. Tenha uma intimidade com Jesus. Como foi dito aqui, Jesus não tá de olho nos nossos bens. Jesus, o que nós temos, não serve pra nada. Mas o seu coração sincero, puro e verdadeiro. É isso que Jesus quer. Que você se entrega de corpo, de alma e de espírito. Que você receba Ele. Que você deixe ali a sua casa limpa. Essa casa é o seu coração, os seus pensamentos. Os caminhos que você anda. Porque Jesus só entra onde Ele é convidado. Se você tiver com o coração. Um coração de carne. Um coração pronto pra receber a palavra de Jesus. Você vai sair daqui com outra visão. Com outro propósito. Com outra direção na sua vida. Você vai ver o resultado aí. Continue com seus olhos fechados em oração. Um coração pronto pra receber a palavra de Jesus. Que o Pai das luzes me libertou. Ele me libertou. O medo já se foi. Foi adotado como filho. Foi adotado como filho. O amor perfeito fora o lançou. O amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais. Não, não. O Pai das luzes me libertou. Foi adotado como filho. Foi adotado como filho. Sou corredeiro como Jesus Cristo. Tenho uma grande família. batizado com o teu Espírito. O amor perfeito. 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 Clamamos a papai Nós vamos ser Pra sempre ser Foi adotado como filho Socorro inteiro como Jesus Cristo Tenho uma grande família Batizado com o Teu Espírito Foi adotado como filho Socorro inteiro como Jesus Cristo Tenho uma grande família Batizado Foi adotado Foi adotado como filho Socorro inteiro como Jesus Cristo Tenho uma grande família Batizado com o Teu Espírito Foi adotado como filho Socorro inteiro como Jesus Cristo Tenho uma grande família Batizado com o Teu Espírito Clamamos a papai Clamamos a papai Nós somos Deus Pra sempre ser Pra sempre ser Clamamos a papai Clamamos a papai Clamamos a papai